Sobre economia de combustível, tá? Vou andar aqui, é uma pequena ladeirinha que eu vou subir aqui Eu vou... Eu vou mostrar pra vocês É... Usando o computador de bolsa do carro Como que vocês vão consumir combustível Consumir mais e consumir menos Eu tô subindo aqui, ó Vamos lá, segunda, eu tô no Focus 1.6, tá? Então vamos lá, 4.9, 5 por litro Tá vendo? Eu tô de terceirinha Puxei Tem uma lombada aqui na minha frente Opa, 26 por litro, que isso, cara? Então vamos lá, tô dando motor Puxei a segunda 2.9, 4 3.8 Nossa Não tô com o ar-condicionado ligado, tá? Então vamos lá 9 5 Bebe, né? É uma dica pra você que costuma Descer Andar com o carro desengatado Você vai ver Que isso é a maior burrice que você pode fazer Então uma outra lombada Agora eu vou virar aqui, ó E vou voltar essa descidinha A gente vai ver como é que vai ser o consumo do carro É uma descidinha bem leve Vamos lá Então vamos lá, ó Então tô aqui, ó Passei a primeira lombada Legal, vamos lá Ó, joguei uma segunda Uma terceira Desengatei Tá vendo que o consumo, ele Ele zerou Ele tá dando 32 por litro agora Nossa, tá perdendo o foco 14 2.7 43 Desceu pra 5 Ó, agora tô desengatado, tá? De terceira Tá vendo que tá aumentando? 28 Só vai aumentando Só vai aumentando Se o pé não tá no acelerador Ele desce por inércia Então o módulo de injeção do carro Tá entendendo que Ele não precisa de combustível Simplesmente isso É muito comum isso acontecer Quando você vai pra praia Quando você desce Você não gasta Nada de combustível Isso serve pra carro injetado, tá? Mas é exatamente por isso, ó Tá vendo? Eu tô deixando só o carro descer Ele tá 24 por litro E esse carro aqui Quando ele dá aqueles tracinhos Quando ele zera É porque ele passou de 85 Que é a marcação dele Máximo 85 Então é bem simples, galera Quer economizar combustível mesmo? De verdade? Suaviza o pé aí Do acelerador e da marcha lenta Tá? Do famoso ponto morto do carro Que você vai ver Como é que vai mudar O odômetro do seu carro Embreagem, ponto morto É só pra Parar no semáforo E pra Engatar a marcha, tá? Ó, eu tô pegando Mais uma descidinha agora Ó lá, ó Deixa o carro ir no embalo Dá pra ver que o RPM aumenta O RPM aumenta E o consumo também Inclusive ele zerou ali Ó lá, ó 85, tá vendo? Então é isso daí, galera Agora saída Decidinha Descidinha Saída, descida Ó, a gente vai andando normal aqui, ó Usando o acelerador Aí já cai pra 7, 5 Se tiver um esforço a mais Que o carro tiver que fazer Ele vai usar o combustível Mas é isso aí Uma dica muito simples Sete Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau